João Dória aí, João Dória já, João Dória aqui, João Dória Pra São Paulo andar pra frente, um cara diferente, a cara do trabalho, a cara de São Paulo Cara que sabe o que faz, nossa cidade quer mais Quero ver São Paulo feliz, conduzindo o nosso país E mudar de vez a nossa história João Dória, São Paulo na frente, João Dória, esse cara é diferente João Dória aí, João Dória, João Dória São Paulo na frente, João Dória, esse cara é diferente João Dória aí, João Dória, João Dória Pra mudar a vida da gente, João Dória, esse cara é diferente João Dória aqui, João Dória